A importância de madureira na minha vida é a importância que tem a Portela, a importância que tem. Eu nasci aqui, me desenvolvi aqui morando em Madureira, eu tenho Madureira como uma referência de relacionamento onde as pessoas são extremamente solidárias, são extremamente companheiras, divertidas. Eu digo que para Madureira há uma importância emocional, há uma importância de, sabe, como se a Portela realmente fosse o coração de Madureira. Eu acho que a expressão mais correta é essa, a Portela é o coração de Madureira. Agora eu tenho a convicção de que a Madureira, a Portela transcende Madureira. Madureira tem importância cultural, tem importância econômica, tem importância turística, ou seja, qual a importância que Madureira tem para o Rio de Janeiro? Madureira tem tudo, né? Madureira tem samba, tem alegria, né, tem sentimento, tem emoção, tem paixão, né, tem, pô, esse contato, né, olho no olho, tá entendendo? Esse corpo a corpo, que com certeza tem faltado aí em outras regiões. Madureira é muito especial. O que eu espero de Madureira é primeiro que a Portela seja campeã várias vezes, muitas vezes. Espero que o Império Serrano volte a destilar no especial.